De novo eu vou perguntar, tem alguns filha da puta de Osasco aí? Meu caralho! Essa puta aqui! Puta, tá muito baixo, cara, vocês não tão representando nada. Tem alguém de Osasco aí? Caralho! É o caminho! Pela primeira vez na vida! Degui em Ex-Men! Aí, cara! Vamos saber que essa mentira é pra você. Aí! Você tá muito... Restart! É sim, sim, sim! Tó, 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 tó! É sim, sim, sim! Tá bom, é sim, 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 tá bom. Se seu negócio é tanta, não sei por si, porque aqui é de Osasco Nós somos um senhor, mas quem tem que chamar o outro aí do outro Caminho! 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 Aqui é de Osasco! Vem que vinha, sempre que os ofices, que vinha lá pra poder duvidar Eu parei, e o som não me dá, acho que é de Osasco, que tá perdido, mas o que é de um xixi Cadê a culpa de vaga? O negócio é excessivo! O gringo me desconcentrou, cara, é fora! Não tem sensação, eu sou homem de fuder, não é estótico, não! Mas para aí, essa parte é importante, ó! Os macacai, o batido lá, as bandas de alheio Se o pico já levanta, isso eu não sei! E por um poeta corta, tô de buceta, procedendo, chavecando o marinho Se o macego, que não for, que acerta o duvão Já não bomba do meu povo! O lugar só lhe alem, e o aberto a caixão! Se oOM, não é o fio! Caminho! 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 O bem do céu do mundo Vem que vossa, com a incumbida, a mim, oём desses rancos Há, cá, 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 cá! O cão, 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 cão Vem que vô, de ouve, de ouve, de ouve... Eita, vou tomar a carta do James Brown chegando, peraí, vinga aí. Hello, I love you. What do you tell me your name? Hello, I love you. Let's do it. Quero ver a garamfado. I love you. 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 Hello, I love you. What do you tell me, baby? Hello, I love you. Won't you tell me your name? Hello, I love you. Let me tell me your name. Hello, I love you. Won't you tell me your name? Hello, I love you. I love you. Camilla, Camilla. 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 I can't do it, Sasco. Pequ균, Sasco. Grande Xuxa, Meneghe.